Jovem também de 18 anos. Nota de partida média. Idêntica à da Filipe, vamos ver a execução poderá fazer a diferença. É boa ginasta. Vamos ver a saída. Muito bem. Muito bem. Vai ser equilibrado. Satisfação das espanholas, treinadora e ginasta. Tem uma nota de partida idêntica à da Filipe e a execução. Portanto, estará muito... Poderá passar também a Filipe, esperamos que não, mas poderá passar a Filipe. Nota de Fraser, 12-250, o último lugar, sem qualquer tipo de surpresa. Segue-se nas argolas o Manrique Larduet, tem todas, não é o cubano. Portanto, será o próximo, numa altura em que revemos a mutuação de Helena Bonilha. Vamos ver se a espanhola passa a portuguesa Filipe Martins, que nesta altura tem o segundo lugar, atrás da Antziri Sandoval, da Mexicana. Foi um bom exercício da espanhola. A Espanha, não podemos esquecer que é uma potência na ginástica. É uma potência em tudo, não é? Na feminina e nos homens. Portanto, é uma... Tem sempre grandes... Tem sempre excelentes e excelentes. Portanto, ali víamos a treinadora, passando... Começando pela treinadora, a grande Eva Ruedo, que é uma grande ginasta olímpica. Cá está, Manrique Larduet, a cara mais vista lá em casa esta tarde. O Larduet, que eu penso que se ele estiver nos dias dele, nas argolas, ele vai destornar o primeiro lugar. Vamos ver. Curiosamente, foi apenas quarto na qualificação. Vamos ver se faz melhor. Se faz melhor. A postura do hirondel e da prensa não estão... O Cristo vem. Entrando a parte dos balanços, aqueles elementos chamam-se Yamavaki, pernas fletidas e esticados. Chama-se Anasen, aqui faz um Anima para Cristo. Muito bem, podia ter parado mais um segundo. Lá está, a tal prancha. Prancha em apoio. Em apoio não está... O corpo não está correto. Não está bem numa linha. Saída, muito bem. Colou a saída e eu penso que pode mesmo passar para o primeiro gano. Se os juízes, ao que me parece, não estão a ser muito exigentes com as posturas, na minha opinião... E não passa a Filipe. Fica para já com o bronze. Exatamente. Não passa, portanto, para já mantém a prata. Filipe Martins, numa altura em que só falta entrar Laurie Denomé, do Canadá, em ação. Mas poderá não ser uma ameaça. A nota de partida é mais baixa. Vamos ver o que faz. A nota de partida é mais baixa, de facto. Não me parece que tenha... Vamos ver. Vamos ver o que faz Lardoué. A pontuação de Lardoué. Faltam 13 homens. Faltam 13 homens. Faltam 13 homens. Obrigado.